Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai roubar, eu tô afim E que já é tarde, eu rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembra da gente do quarto tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, amando a pele que se deixa louca Quando lembra da gente do quarto tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, amando o calvo it te vejoa, a boca É a pegada do cowboy Quando é que cê tá? Fala pra mim O que vai rolar? Eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas vocês que desistam de ver Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas De prazo que o cowboy é que se deixa louco Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas Ali que o cowboy é que te deixa louco É a pegada do cowboy Uai, seu app de vídeos curtos